A gente viu o documentário do CLD, né, eu fico chamando o irmão de CLT, mano, mas é CLD, né, que é Colorados, né, que ele assina e tal, e agora a gente vai ver o grafite com a Jessy, um documentário que eles fizeram com ela, mano, muito foda, ó Matéria, tamo junto, mano, bom descanso aí, mano, beijão, obrigado por colar na live aí, mano, tamo junto, mano, CL Thanos. É porque, mano, é CLD, né, eu tenho problema, eu tenho problemas com T e D, tá ligado? E aí, quando eu falo, eu tenho que ficar me corrigindo, mano, mas bora lá ver o trampo da Jessy aqui, né, no documentáriozinho dela, ó. Mina Braba. Boja, começa comando a ponte ali, ó. Salve, meu nome é Jessy, tenho 25 anos, moro na Zona Leste, e eu faço bombe, faço tag, colo adesivo. Cara, vou ser sincero pra vocês, uma parada aqui, particularmente, eu não tenho tanta febre e a tag, mano, não tenho, mano, é foda. Eu curto muito colar sticker e fazer bombe, mas tag não me pega tanto assim, não. Dá um rolê da hora, né? Pô, as edições desse doc tá bem legal, mano. Ó, o stickerzinho, underprod. Sei fazer grafite, acho que era 2021 quando eu realmente me aprofundei na parada, mas eu me apaixonei pelo tag, né, de início, foi o que sempre gostei de fazer, faço até hoje. E eu conheci através de umas garotas de Mogi das Cruzes, aí eu comecei a fazer um rolê que elas me passaram, que era o City Girls. E foi muito foda, porque fazendo esse rolê eu pude ter conexões com várias meninas, tá ligado, do movimento. E isso me ajudou também a evoluir muito, mano. Ó, que legal a letrinha dela, mano, como encaixa aqui o início e o fim. Porque as meninas são fodas e são referência pra mim. Ó. Da hora. Eu gosto de letrinha assim. Ah, meu rolê preferido é aquele que tiver tinta e muro pra não esforçar, tá ligado? Eu tenho preferência por horário, eu curto muito. Ó, ela jogou uns tonzinhos de roxo aqui, ó. Legal, um coraçãozinho. Quinta de dia, eu curto muito quinta de noite. Mano, sinceramente, eu não tô na Zona Leste. Ah, eu falei letrinha por causa do tamanho aqui, né, que tá bem... Pô, muito da hora. Eu amo ser da Zona Leste, porque... E tem uma vibe meio já de tag também, né? Tô muito acolhida, assim. É bem difícil, tipo, pelo menos pra mim, assim, é bem difícil passar uns venenos que eu já passei em outros lugares na Zona Leste, mano. Eu me sinto muito acolhida. E eu acho que também, não sei, né? Às vezes é as entidades da rua que nos protegem, mas... Me sinto muito acolhida pintando na Zona Leste, minha área, e... Me faz feliz, mano. O pessoal é da hora. É receptivo. O morador dá uma atenção também. Eu adoro. Yes. Pô, muito bonito, hein, mano? Caraca! Ó! Caraca, uma chileira, mano. Então, eu... Que isso, mano? Não dá, não dá risada das entidades da rua, não, irmão. Vocês ficam aí, ó, rasca aí, ó. Dando risada das entidades da rua, na hora que você tiver na meia-noite aí, de madrugada, aí, largadão na rua, sem proteção, você vai entender. Tá maluco, parça? Olha aí, chat, o cara dando risada das entidades da rua, mano. Não é? Eu acredito que a gente tem que ser bem seletivo em relação a com quem a gente anda, com quem a gente vai fazer um rolê. E eu costumo fazer um rolê mesmo com minhas amigas, pessoas que eu me sinto confortável, amigos também. Pessoas que eu vou me sentir segura na hora de sair pra fazer um rolê. Olha, tem uma variação de letra, que legal. Porque também ali é algo que a gente tá se arriscando, né? Algo que é considerado correto de estar se fazendo, então sempre pode haver um imprevisto. Olha lá, proteção de Deus, meu cara. Essas outras fitas, aí você tá falando da sua religião, né? Aí, se você é católico ou evangélico, você tá pegando de base a doutrina que você acredita, né? Porque a gente sabe que existem diversos tipos de religiões diferentes, né? Então, não é necessariamente só uma específica que existe, né? Então, vai de que cada um acredita. O cara morto ali no chão? Nem vi, mano. ...se fazendo, então sempre pode haver um imprevisto. Pô, aquele trampinho vermelho que tá aqui atrás aqui tá legal também, hein? Pega um esporte em quem não acredita. O que me motiva a correr todos esses riscos é poder me comunicar com as pessoas através da minha arte. Eu gosto muito de marcar ali o cotidiano das pessoas com uma arte minha. Gosto de me comunicar com os muros. É uma terapia muito boa. Eu amo mexer com tinta, eu sou muito viciada em mexer com tinta, então acho que eu não conseguiria parar também. Eu amo isso, tá ligado? Pô, eu gostei muito dessa letra, mano. Vocês gostaram também, chat? Gostei bastante. Os movimentos e tudo, cara. Um bicho mais, mano. E é rápido, né? Eu amo estar ali pintando diariamente, mexendo com tinta, misturando, fazendo diversos tipos de cores e colocando isso nas ruas. Entende? Eu asmei. Eu achei legal pra caramba. Olha o coraçãozinho. Ó, ela vai fazer a sombra. Eu tava sentindo uma faltinha de uma sombrinha. Legal. Vou dar muita diferença quando você joga sombrinha. Se essa mina criar um canal, o Lô de enlouquece. Jogou a luzinha aqui no trampo também. Ó, que legal, mano. Pô, trampo muito foda, cara. E essa sombra, ela nem fez o preenchimento. Ó, ficou muito foda. Foda. Ó a tag, lá vai. Eu sou apaixonada pelo tag, naquela estética escorrida, chorando. Essa estética é boa, né? Ó. Chavano. Pô, é bonita a tag dela, hein, mano? Eu acho que talvez eu não goste de fazer tanto tag porque eu acho minha tag feia, tá ligado? Eu não curto muito minha letra, não. Talvez por isso que eu não gosto tanto de fazer tag. É igual quando eu não gostava de fazer letra no grafite, fazer só persona. E eu não gostava das minhas letras. Provavelmente deve ser isso, tá ligado? Eu acho muito simples. Eu olho pra essas tags mais complicadas que a galera faz, eu acho muito foda. Tá ligado? Ah, a minha é simples, mano. Não tem muito o que mostrar, mano. É muito simples, mano. Eu faço até quadradinho ela. Não tem muito o que... É, tem que treinar, isso é verdade. Pô, mas esses documentários tão legais pra caramba, né? Da Underprod aí. É um registro histórico muito maneiro, mano. Ó, foda. Nossa, ela é muito tagueira, mano. Olha isso, cara. Bracinho nervoso, mano. Fazer uma tag no RG. Ó o Melk aí, ó. Ó o Melk aqui, ó. Outro brabo aí, né? Muito foda a tag dela, mano. O Melk daqui a pouco tá nesse canal aí, ó. Vocês vão ver. Falta nada. É, os escorridão é massa, mano. Ó. Nossa, ela é de chave, hein, mano. Olha aí. Caraca, cara. Ó. Pô, tem uma tag muito maneira, mano. Mas eu gosto muito de pintar também. Bom, bitral up. Mas tá aí pra deixar as ruas mais coloridas, né? Ó, ela varia bastante a letra dela no trampo, né? Isso é maneiro demais, mano. Ó, isso aqui do lado tem um trampo que tá gigante, tá vendo, ó? Assim, dentro de São Paulo, acho que mais longe que eu já pichei foi lá pros lados de Embudasar. Foi pra lá fazer umas tags. E, infelizmente, né, mano, rolou de tomar uns enquadros lá, rolou de os policiais querem oprimir. Também no final deu tudo certo. E foi mó da hora, porque várias pessoas deram um salve depois disso, tá ligado? Várias pessoas da quebrada viram o meu rolê, flagraram e falaram, pô, você chegou longe. E isso é da hora também, o reconhecimento, né? De buscar as quebradas. Da hora demais. E fora de São Paulo mesmo, eu já fui pro Maranhão e tive essa experiência de poder fazer uns grafite lá, fazer uns bombes, nos lugares, assim, talvez meio escondido da cidade, né? Escondido pra uns, visível pra outros, mas é muito da hora a gente deixar a nossa marca ali, né? Pô, rolê muito foda dela, hein, mano? Tomou na agendinha ali. Vamos lá. Ah, minha família sabe, né? Não tem nem como não saber, tá impregnado, né? Tá em todo lugar aí na leste, então é impossível não saber. A relação da minha mãe é de boa. Sabe a pira do tag, mano? Não é sempre que você tem grana pra fazer bom, porque a cada dia encarece as latas. Quem faz tag quer mostrar o que está fazendo ainda. Sempre quando eu tô sem grana, espelho uns de marcador squeeze. É que eu não tenho muita pira mesmo de fazer, tá ligado? De, tipo, pô, querer sair de casa pra fazer tag. Eu entendo quem faz, assim. Eu acho da hora. Mas é que eu acho também que tem aquele fator que eu falei que eu não gosto tanto da minha letra, tá ligado? Em tag. Eu não curto. Tanto que eu não faço muito. E raramente eu até assino alguns trampos meus. Eu não gosto da minha tag necessariamente, porque eu nunca parei pra estudar também, né? Boa, né? Eu não tenho um pai presente. Mas a minha mãe, ela já aceitou que tem uma filha artista, arteira. E pra ela, de boa, ela vê, ela fala, nossa, meu, como essa menina esteve aqui? E muitas pessoas também se perguntam isso, mas é isso, né? É a vontade de deixar a nossa marca no mundo. É a disposição, tá ligado? Nossa, esse cromadinho ficou bonito, né? Ficou espelhadinho, né? O lugarzinho abandonado. Foda. Ó o movimento analista. Brava. Eu faço parte de duas crew, que são impressionáveis. Minha família ali, pessoal. Muito família mesmo. Máxima admiração pelos artistas que tem na Grif, porque só gente foda mesmo. Nós somos da Zona Leste, mas tem pessoal de todo canto também. E faço parte também do Minas na Cena, que é um movimento que acolhe todas as minas, inclusive quem quiser fazer parte é só assinar Minas na cena e representar as minas passadas. Olha aí, que da hora, mano. É uma crew aberta pras minas, mano. Que foda. De que as minas, de fato, estão na cena, tá ligado? Muito foda, né? Eu acho que o que precisa mudar na cena é a hipersexualização da mulher, né? E a visibilidade também. A visibilidade do nosso trampo ainda é pouco, apesar de ter várias minas fodas na cena, no movimento, na pichação e tudo. Dominando muitos espaços e fazendo, tipo, muito mais que qualquer homem aí, né? É muito foda você ver como, independente da cena, existe um machismo muito grande, assim, né, cara? Acontece no grafite, sabe? Acontece na pichação, acontece no meio da cultura pop. Você vê como as minas, elas sempre estão lutando pra ter um pouco mais, não só de espaço, né? Mas respeito também. Porque tem mina que, como ela tá falando aí, pinta pra caralho, né, mano? Por isso que eu acho que é importante ter mais canais de mulheres, tá ligado? Pra gente ter cada vez mais opções pra você poder ver a variedade do trampo que essas minas fazem, mano. Isso deveria mudar de fato, mano, e os caras deveriam respeitar mais as minas, tá ligado? Eu acho que é isso, mano. Respeito, tá ligado? Muito foda. Ó, esse roxinho ficou legal, hein? Ah, tem um Spock ali do lado. Na leste. Ó. Foda. Pô, maior movimento na avenida, mano. Avenida movimentadona, ó. E ela vai te chavando, tá? Não para, não. Atividade. Pô, eu acho da hora esse preenchimento meio falhado assim, tá ligado? Esse preenchimento, como se tivesse com um canetão. As amigas, elas, pra mim, são minhas referências também, que é a Flora, a mina lá de Tacoaxituba, acredito que ela é monstra, acredito muito no trampo dela, no corre dela. A Naga, a fluidez... A Amanda, cigarro paraguaio e tem outras minhas... Amanda, cigarro paraguaio, mano. Caralho, esse nick é muito bom, mano. Caralho, a vida é sagrada, os anjos rebeldes também são. Acho que eu ainda quero trombar, conhecer, mano. Fazer um rolê junta, que é a Carol. Faz calor. Olha ela aí, olha ela aí, ó. A braba. Calor, Carol. Vai. Glor monstra. Referência à braba da Leste. Carol é... Mano, a Carol tem rolê, tá? Ela é braba, mano. Bugou o chat aí, mano? Ih, acho que meu chat bugou. Vou ter que esperar acabar o vídeo pra arrumar. Pessoal, arruma aqui, chat. Pera aí. Ih, acabou. Pô, caraca, muito bom, mano. Muito bom. Pô, na moral, mano, se eu fosse vocês, eu se inscrevia, tá ligado, nesse canal aqui da Underprod. Eles estão fazendo um trabalho muito maneiro de registro e de dar visibilidade, né? Pra artistas que, às vezes, você não vai conhecer por morar longe ou até mesmo artistas que são da sua região e você gostaria muito de ver um pouco da visão que eles têm da rua e do mundo, né? Pô, recomendo demais. Cola lá, deixa o like, tá ligado? E o comentário pra fortalecer, mano. Pro algoritmo reconhecer e entregar mais o trabalho dos irmãos aí. Ou da irmã, né? Eu não sei quem é o dono da Underprod aí. Beleza? Bora que bora pro próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Vamos que vamos, chat.